O Triângulo das Bermudas há muito tempo captura a imaginação das pessoas devido a uma série de desaparecimentos inexplicáveis de navios, aviões e pessoas. Acredita-se que mais de 50 navios e 20 aviões tenham desaparecido dentro dos seus limites em meados do século XIX. Pelo fato de não estar no mapa, o Triângulo das Bermudas não é reconhecido como uma região oficial do Oceano Atlântico pelo Conselho de Nomes Geográficos dos Estados Unidos. O ponto mais profundo do Oceano Atlântico está localizado no Triângulo das Bermudas. Apesar disso, o local sustenta um tráfico diário muito intenso, tanto por via marítima quanto aérea. Entre 1960 e 1970, muitos investigadores, jornalistas e sobreviventes de desastres criaram várias teorias sobre os acontecimentos no Triângulo das Bermudas, mas sem conseguirem chegar a uma conclusão definitiva que explicasse tantos acidentes e desaparecimentos. A maioria dos estudiosos defende a teoria de que não há nada de sobrenatural no local. Na verdade, o que acontece no Triângulo das Bermudas é exatamente o que pode acontecer em qualquer outro lugar do planeta. Todo desastre é fruto de uma soma de fatores. E aí, pessoal, gostou? Abaixo do vídeo, disponibilizei links de livros sobre esse assunto. E deixe aquele amistoso like. E até o próximo vídeo.